Bom dia a todos, tudo bem com vocês? Eu quero deixar apenas um versículo que está no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9 que diz assim E disse-me, a minha graça te basta porque o meu poder se aperfeiçoou na fraqueza A graça de Deus é o suficiente na nossa vida A graça de Deus é o suficiente para nos dar força para nos dar ânimo, para nos dar coragem para nos dar impulsionar para enfrentarmos as dificuldades do dia a dia E eu meditando esse versículo eu comecei a pensar quantas vezes as lutas vêm, as provas vêm e ao invés de eu parar, adorar ao invés de eu parar e orar eu murmurei, eu recramei até mesmo me perguntei, por quê? Por que isso é tão difícil? Por que tanta prova? Por que tanta luta? E eu pensando nisso eu creio, né que Deus lá de cima estava me olhando e falando Filho, simplesmente me adore não reclame, não murmure o segredo é me adorar Isso me faz lembrar de uma música uma música que ficou bastante conhecida que diz assim Tu me adora e eu visito a tua casa Tu me adora e eu visito a tua família Tu me adora e eu visito a tua saúde Tu me adora e ninguém mais te humilha Tu me adora e eu expulso os demônios Tu me adora e eu disfarço todo o laço Tu me adora e eu envio o Miguel para lutar por ti porque eu sou dono do céu Mas tem que me adora e eu adora e eu adora Parar de reclamar Só me agradecer Para a vitória aparecer E se tu se desfuser E em qualquer momento Tu me adorar Num pisca de olhos Esse vento vai passar Você entendeu? O segredo é adorar O segredo é adorar Se você é adorado Ele vai resolver todos os seus problemas Apenas adore O segredo é adorar